Porque agora é o momento do nosso desfile da semana, porque escolher também a vestimenta adequada para formaturas, festas de debutantes, daminhas, páginas, que é para o casamento, né? E estar alinhado com a formalidade e o estilo desses eventos, ambas as ocasiões, Gaete, há de convir comigo que a gente tem que ter atenção e elegância aos detalhes. Com toda certeza. E vamos agora para o nosso desfile da semana, recebendo a nossa parceira, Vivi Noivas. E olha só, a gente quer agradecer as modelos da agência The Walls Models, né? Que temos desde a linha, da linha, ó, desculpa, da idade infantil, realmente, pré-adolescente, como também a fase adulta. Então, Marcelo e Marcos arrasam, porque agora a Naomi Grazielli tem oito aninhos e está aqui vestindo uma linda opção de vestido da Vivi Noivas. Ela pode usar esse vestido para ser, por exemplo, uma daminha, dependendo do tom do casamento, pode ficar mais quietinha assim um pouquinho, porque você é linda demais e a tia mãe quer dar um cheiro. E a gente tem aplicações aí no vestido dela, para aquela câmera foque, com rebites no dourado, são pontinhos de luz, que dão aquela leveza, sem pesar no look. O vestido, gente, é todo em um detalhe, em tule no gripe, em tule mais encorpado e a barra do vestido, então, nem se fala. A câmera pode aproximar mais na barra do vestido? Dá para a gente pegar o detalhe? Porque é muito rico esse detalhe, Gaete. Nossa, quanto capricho. Muito capricho. E, por exemplo, é ABC, e aí você quer um vestido bem, quer um ABC, as meninas têm que estar verdadeiras princesas. Super, é uma princesa. Isso, e no aniversário também, por exemplo, ela vai fazer nove anos, pode usar no aniversário de nove anos e de repente tem a troca depois do look. Pronto, agora a câmera vai descer devagarzinho e mostrar, olha só que lindo esse vestido. Uma verdadeira boneca. Olha só. Agora dá uma rodada aí, dá, né? Olha o laço, olha o detalhe do laço. Amei, palmas para viver noivas, tá? E a gente tem todos os tamanhos, né, Gaete? E você pode já ir lá ou conferir os detalhes através do nosso WhatsApp. Porque agora vai entrar o nosso querido Breno Vajão, né, que já é aí. Agora é uma boa opção, vai passar aí na frente, está desfilando, né? Isso, é. Eduardo, você coloca todos ali por trás, né? A gente tem aqui, ele pode ser, é, Gaete, várias opções aí. Ele está aí com essa opção de terno, que ele vai utilizar. O sem gravata. Sem gravata. Tem homens que tem problema? Você sabia que tem homens que tem problema de usar gravata? Com gravata. Se ele não quiser usar gravata, mas o traje pede realmente passeio completo, ele pode usar, porque não vai brigar, porque vai depender de como ele vai estar calçado. Aqui ele está com o tênis, porque tem gente que até vai para um casamento durante o dia e coloca o tênis. Coloca o All Star, fica descolado. É muito descolado. Lembra da Sasha? Ela casou com o All Star. Ficou legal. É o estilo da pessoa, é a personalidade. Mas se ele colocar um salpato, bico fino, invernizado ou bico quadrado, também super funciona. Aí a gente pode pedir para ele abrir e mostrar que, se quiser também ficar mais despojado, ainda pode abrir. Sabe que a gente utiliza, os homens utilizam um só botão, né? Eduardo amou. Eduardo, gostou, Eduardo? Um só botão é a gente ficar abrindo aquele botão, abrindo, tirando, enfim. Muito bacana. Mas está super elegante. Você já pode ser bicho que é o Piauí Brasil, viu? O corte desse terno está perfeito. Pode concorrer que vai ganhar, né? O corte desse terno está perfeito. O corte perfeito, tudo isso tem que ser pensado. Vira as costas, ó. E detalhe, tem que ser algo confortável, porque quando o cara for fechar, o homem ou o menino que for fechar, tem que ficar essa parte justamente do jeito que está, ó. Tudo intacto, tudo bem alinhado. É porque lá na Vivi você vai e você faz esse reparo. Personalização. Agora, olha essa dica. Não, gente. O Benjamin, pelo amor de Deus. Obrigada, querida, ele volta já. O Benjamin, tem nove anos. Eu vou levantar, porque eu não resisto. Eu não resisto. Eu já disse que eu vou ter um menino. Eu tenho que ter um pote chute meu assim. Vem cá, com a tia Mônica, pelo amor de Deus. Me dá um abraço. Pode entrar. Me dá um abraço. Meu Deus. Olha só aqui tudo. Nove anos. Não, esse está muito lindo. É uma opção que eu usaria. Não me larga mais, por favor. Que coisa fofa. Olha que lindo. Olha pra lá, coisa fofa da tia Mônica. Você está gostando desse look? Muito bonito, né? Só faltou a daminha aqui. Coisa linda, ó. Virei de lado. Eu gostei de tudo. Eu não tenho nem palavras. Vivi noivas, vocês, ó. Só palmas pra vocês, viu? Lindo demais. Olha aquela... O que você quer mostrar? Aqui, ó. Aqui tudo. Vai virando aqui. Minha gente do céu. Olha que fofa. Mas está muito alinhado, né? Não, e esse tom de azul... Só pegando na mão da... Eu podia ser sua mãe, pelo menos de brincadeira, né? Pra gente ficar aqui numa festa juntinho. Coisa linda, meu Deus do céu. Muito linda. Muito linda, só pois. Obrigada, meu amor. E é educada. Além de tudo, palmas pra mãe dele também, que é a educação aqui em primeiro lugar, viu? Obrigada. Está perfeito. Então, assim, tem todos os tamanhos também, né? Para as mamães que procuram vestir o seu príncipe assim. Esse é um look pra usar com pagem, por exemplo? Como pagem. Em uma ocasião, por exemplo, ele vai pro batismo da prima, mas a mãe quer que vá realmente alinhado, mesmo que seja durante o dia. Fica muito bacana, porque quanto mais a gente valoriza o evento daquela pessoa que convidou a gente, mais você vai, assim, deixar aquela memória afetiva. Porque Gaete tem coisa melhor, porque, por exemplo, você me convidou pro seu aniversário. É claro que eu vou fazer uma escova, uma maquiagem, botar um belo look, porque é o aniversário do meu amigo Gaete. A gente tem que ir realmente prestigiando. Daminha, vem cá. Não sai daqui, por favor. Meu Deus do céu. Olha só essa Daminha combinando 100%. Sem palavras. Até me arrepiei. Ó, a Tia Mônica tá arrepieada. Pega na mão. Acho que esse é o pá perfeito, né? Perfeito. E aí é o seguinte. Bota uma valsa pra eles dançarem aqui, por favor. Até você tá no tom, né? Hoje parece que acertou. Foi um combinado, né? Parece que eu sou a mãe dos dois, né? Poderia ser. Princesa tá toda linda. Ela pode ser também pra essas mesmas opções que eu falei. Desde o ABC, opção de aniversário, Daminha, né? E... Não tenho nem palavras mais. Olha essa coroa, que linda. Super discreta. Marquinhos, coloca aí. Prepara o som. Pode ser a da música da Bela e a Fera. Pronto, vai dançar. Opa. Igual no ABC. Uma valsa. Decidiu na ABC já, né? A valsa do ABC. Assim, isso. Pra frente e pra trás. Tan, tan. Tan, tan. Eu amo vocês. Pam, pam, pam. Eu já vi de tudo nesse programa. Palavras, vocês são minha vida. Palmas, arrasaram! E agora, não, esse é muito estiloso. Vem cá, meu amor. Obrigada. Pode trocar de roupa. O que é isso, gente? Como é o nome dele? É o? Felipe. Felipe, quantos anos você tem, meu amor? Dez, bota a mão no bolso aí. Não, agora vira pra cá. Mônica, sabe o que eu faria aí nesse caso? Além de estar elegante com essa camisa social, puta, eu poderia colocar também uma camisa básica, preta ou branca, ficaria muito lindo. E se eu te disser que tá com a polo, isso, com a polo também. Essa é uma polo, né? Eu achava... Vim, Mônica, você pode vestir o gaete desse jeito todos os dias aqui, tá mudando as cores das roupas, né? Tia Mônica, pode dar um beijo? Pô, tô dando uma coisa linda, eu vou abrir aqui com licença. Ela vai paparicar todos. Meu Deus do céu, que louca. Aí bota a mão de novo aqui no bolso. Olha pra câmera. Olha, essa é uma pressão. Tá vendo que lindo. E eu achei mais interessante, colocou um sapatênis super descolado. Poderia também ser um sapato social, dependendo da ocasião. Você gostou do look? Gente, e você pode deixar o seu filho lindo, seu neck lindo assim também, com a Vivi Noiva. Porque agora ele vai trocar de roupa e a gente vai trazer a nossa modelo poderosa, né? Que é a nossa querida Rayane Madeira. Ah, chegou de silambo. Filha, é a sua formatura, né? Já se formou? Já. Mas poderia ser de novo, né? Tá estudando porque aí pode ter várias formaturas, né? Olha que lindo. Me conta tudo. É pedraria isso? Aqui são pedrarias aplicadas no gripim, com vestido com tule, que é uma leve transparência, que é o chamado sexo sem ser vulgar. Ele é um vestido sereia, né? Que tem essa cauda, que deixa o look ainda mais requintado. Vai girando pra gente mostrar. Isso é literalmente um vestido de mise, né? É um vestido de mise, é um vestido pra aquela ocasião que você quer realmente... É como a gente chama, traje de gala. Olhei pra ele e lembrei do casamento da filha do Ciro Nogueira, que foi bem esse estilo. É, tinha muitos desses looks lá. Foi inclusive, onde foi que aconteceu? Foi em... Angra dos Reis. Angra dos Reis. Olha que lindo. É um vestido da linha Premium, a coleção Premium, da Vivi Noivas. Entra em contato agora mesmo. Diz, olha, eu vi aquele look lá no programa da Mônica, que é o Pode Entrar. Tem outras opções nesse mesmo estilo? Várias. Vai lá provar. Porque eu pirei, eu quis até casar de novo, né? Na renovação dos votos dá certo. Obrigada, querida, porque agora vai chegar uma outra opção também, que tá super em alta. A gente viu muito também. Não, são trajes de gala hoje. Trajes de gala. Esse tom, gente, que é um púrpura perfeito, é acetinado. E você vê que ele tem um detalhe aqui do corcelê, que não deixa a peça desvalorizar. Pelo contrário, deixou mais refinada. E aí não dá até ajuste, né? Olha o detalhe do tecido com esse drapeado, fazendo aquele amassadinho que a gente chama. E deu todo um charme, tanto na parte do busto, como na parte da saia. Com o detalhe do recorte da lasca, né? Que deixa, assim, uma coisa mais leve, mais fluida. E ela vai agora dar uma desfilada e rodar pra gente aí, pra ver. Ah, beleza. Olha as costas do vestido. Acabalmente perfeito. O corcelê dá aquele ajuste na barriga da mulher. Essa é pra aquela mulher que quer causar realmente. Lindo demais. Agradecer aqui também a nossa modelo, né? E a gente vai pra uma dica rapidinho. Obrigada, que já já tem mais pra fechar o nosso desfile da Vivi Noiva. Meu Deus, Gaete, viu? Não, de onde? Calma aí. Você tirou um vestido de 15 anos. 15 anos, né? De debutante. É pra debutante. E temos uma debutante especial pelo visto. Meu Deus, mas é claro que se a... Como eu falo, tem muito da personalidade. Se você quiser tirar essa parte do filó, que ele é armado, com a saia armada, pra virar um vestido pra outra ocasião, pode. Quem manda é você, a sua personalidade. Uma curiosidade. Hoje em dia se arma como? É com arco, com bambuí? É não, é uma saia. É um saio. São saiotes de filó. Aí tem ele mais armado, menos armado. É uma intensidade de 3. Pode mostrar, Gretor. Nível 1, 2 ou 3. Agora, a nossa modelo, você não vai acreditar, é a nossa maquiadora, a Milly Souza. Olha que linda. Ela sempre pareceu com uma boneca. E aí deu super certo. Quando disseram assim, Mônica, estamos precisando de um modelo pra vestir um look de 15 anos. Tá aqui, meu amor. Ela tá aí, linda. Né? Olha que show. Milly, você teve a sua festa de 15 anos? Então realiza agora, né? Olha, e realizou o seu sonho da sua festa de 15 anos. Dá uma girada aí pra gente ver a parte de trás. Olha que lindo. Olha que pedido. Fica de costas. E mostra o laço. Olha esse laço. Tem o laço, né? O laço é a finalização de tudo. Ele continua em alta em todas as ocasiões, né? E aí no vestido da debutante ficou assim, perfeito. Em outras opções, pode ser colocado no ombro, gaete. Na parte da frente. Fica ao critério do cliente. Mônica, lá tem primeiro aluguel? Tem também disponível, tá? Precisa aumentar o tamanho ou diminuir? Também elas fazem todos esses ajustes. Fica essa dica especial. Obrigada. Arrasou nossa cinderela, né? E pra todo mundo, né? E pra todos. Entra aí todo mundo da Vivi Noiva. Arrasou do Arraso. A gente vai no intervalo agradecendo aí a todas elas, né? Com essa dica especial. Daminhas, páginas, noivos, noivas. Olha aí, o nosso príncipe trocou de roupa. Tá todo no bege agora. O nosso modelo também agora num ponteirroso. Meu Deus. A outra modelo trocou por um tom azul. Não, gente. Não. Estamos prontos pra um casamento. Pra um casamento. Fica aí porque a gente tem que fazer aquela foto, né? Beijos pra vocês. Obrigada a agência The Walls Models e o nosso modelo aqui da TV Antena 10, que é a Amelie Souza.